E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Diablo Immortal. Então vamos continuar aqui com Arcanista, entrando no mundo. Tô tomando aqui um chazinho aqui né, que tá frio, tá frio pra cacete. Oh, vamos ver o que tem. Oh, recompensas diárias. Merrequites. Demais. Hum, gasto em uma agenda lendária. Ok, peguei. Hum, complete duas fendas ansias, ok? Floresta sombria. Yeah! Mais poder arcane. Astonishing. Yeah, cara. Que da hora. Floresta sombria. Eu ganhei experiência. Tem raro. O que mais? Acho que acabou né. Missões. Hum. Olha as missões aqui. Mas o que ganha? Mate mil e poucos monstros. Entendi. Eles acrescentaram missões. O que é isso? O que é isso? Hum. Interessante. O que mais? Proezas. Esse segundo aqui é o que? Oh. Tem da nível 3. Depois eu faço. Jogador contra jogador. O que é isso? Nossa. Tem pvp. Exploração. Isso aqui é novo. Cemitério de Ashworld. Floresta sombria. Tá. Cara, eu não lembro se tem tanta coisa para fazer. Eu matei isso aqui. Matei isso aqui. Eu matei isso aqui. Explore todo o mapa. Nossa. Tem tanta coisa. Mas por enquanto eu vou fazer o modo single play. Né? Tipo modo campanha. Depois eu faço side quests. Então o que mais que eu ia fazer? Fale com o Ferreiro. Brasão. Glã? Desbloqueados? Como assim? Eu vou botar. Vou botar aqui. Vamos lá. Não vou botar aqui. Eu vou botar aqui. Bom, eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui. Vou botar aqui. Eu acho que vou fazer essas caçadas aqui. Vamos subir aqui o XP antes de fazer o modo campanha. Mate ratos ouriços. Cadê o monstro, velho? Monstruos. Opa, opa, opa. Ratos ouriços. Ah, cheio. Mateo. Não. Yeah! É. Eu soube de chida. O que é isso aqui? Ah. 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 Opa! 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 Se inscreva no canal. O que é isso? O que é isso? Opa, ratos Opa, ratos, ratos, ratos Opa, ratos, ratos Opa, ratos, ratos Opa, ratos Opa, ratos Opa, ratos Opa, ratos Opa, ratos Technically it has fallen Oh yeah! Matei! Empieza das teias Tchau! Tchau, tchau. Oh, do outro lado tem bastante. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, não. Vai por o cuivadores. Ah, pegamos uma aguinha. Vai por o cuivadores. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso? Opa! 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 O que é isso? 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 Ah não, vamos fazer. Oh. Atividades Upou, upou, upou Ou não upou Coletar Proezas Mundo Tá Vou pra doca Será que Ele navega Navegar Vai Vamos viajar Fale com o capitão Sim Passando o banheirinho Rapidinho E aí E aí E aí E aí E aí Bom, estamos aqui. Então estamos em um novo mapa. Já tem pouco clã. Inscrever-se. Ó, pra criar clã, pra criar, ó, você tinha que pagar, velho, ó. Vamos ver se os caras aceitam. Mas não tem muito clã, porque você tem que botar dinheiro pra criar, né. Então alguém criou. Vamos ver se eles me aceitam. Tá. Fim do caminho ou de meia volta. Olha isso. Um estranho de fora de onde, para salvar você. Eu vou gostar de cortarem vocês ambos. E aí? Eu preciso de energia. Um, um pouquinho... Um dia. Essa é uma pergunta que nenhum nativo responde. Por que não você pegar a chave do Thiago e... Procurei a chave. Um. 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 Um... Um. 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 Eu estou procurando uma biblioteca de um antigo mago. Um pouco de força para essas estrelas, amigo. Você nunca sabe quem está ouvindo. Bem-vindo ao Xassar-Sea. Um lugar mais turbulento que o lugar de cursa que nunca encontrarão. Aqui eles estão! Os Xassar-Sea nunca foram mortos. Mas, realmente... Onde está todo mundo? Não é como os guardes estão se sentindo em ferro. Você, então... O que aconteceu? Os lacunis, os inimigos, atrasam sem fim. Mas, não é tudo o que são as sãs, as ruas e as ruas. Oh, Xassar-Sea, os lacunis já estão nas ruas. Nós precisamos de todas as ruas que possamos. Claro, claro. Pegue o meu amigo aqui e... Eu vou te acompanhar, uma vez que eu tenha cuidado com as ruas do homem. Certo, Xassar-Sea. Tudo bem. Venha aqui, estrangeiro. Outra cidade. Música Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. 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 oh 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 O que é isso? É isso aí, mano. Nessa! O que é que faz para desatar? Desate as cordas. Como? Não tem. Não tem interação. Não tem interação. Não tem interação. Não tem interesse. Oh yeah Pega o couro do líder. Tem algum item? Algum item. Aqui tem um boss ai. Hello! Nessa. Nessa. Ei! Look who's back. Oh! And with a pelt? Who? Anyway. Tambrian just... You had best have a good reason for disturbing me. Dissn't it amazing boss? We killed Alvas. Us? Hmm. Considering it's our... As for you, go and hang the beast's skin on my gate. Pindurar. Pindurar. Keep up the patrols. We will not be complacent just because of a scene. So... You have proven yourself to be quite the fighter. Haven't you? Zov. And what price is that? The scepter of Fahir. An artifact once held by the... Zov. Take our friend. Before you go. Take this. As proof of our pact. Oh! 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 Look at that, my friend. Oh! A tourmaline. A rare gift in these parts. Oh! Ah! A customer. A primora? dá para aprimorar esse aqui aprimorar o 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 laser venha venha o 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 biblioteca biblioteca chega de boss o 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 coletar o 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 belezinha o 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